Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Quer dizer, que nós vamos lá pra São Paulo, fazer o cateterismo lá, segunda-feira. Isso. E já tá tudo marcado? Tá tudo marcado. Agora tem outra, mais outra pergunta. Certo. Nós vamos do que? Eu tô fazendo agora esse vídeo justamente pra isso. Pra buscar, através das nossas redes sociais, a gente buscar alguma parceria com algum pessoal que tenha uma ambulância. Que possa disponibilizar uma ambulância com um enfermeiro pra nos acompanhar nessa viagem, pra que o vô vá de ambulância. Tudo certinho, com um enfermeiro ali do lado. Se acontecer alguma coisa, eles estão ali pra nos ajudar, nos auxiliar. Entendeu? Então esse vídeo é justamente pra isso. Outro dia eu fiz um vídeo pedindo a solicitação das pessoas que eles encaminhem a nossa mensagem à frente e a gente conseguisse alguém pra fazer o cateterismo. A gente conseguiu. A gente conseguiu o cateterismo tudo pago lá em São Paulo, através de alguns empresários que eu não vou tá passando os nomes ainda. Mas são pessoas que nos acompanham e gostam muito do nosso trabalho. E agora eu venho, através deste vídeo, também buscar uma parceria para que uma ambulância particular possa nos levar até São Paulo e nos trazer em segurança. Beleza, vô? Então vamos colocar energia. Vamos colocar Deus nesse negócio. Tá bom? A vó também, vó. Rezando, né? Em muitas orações, pra que dê tudo certo. Já deu, né, vó? Já deu tudo certo. Pra que a gente consiga fazer os exames do vô, tudo em segurança. E também que a gente consiga esse transporte, pra que a gente possa levar, que são mais de 330 quilômetros. Então é uma viagem bem longa. E a gente precisa fazer isso tudo com responsabilidade, pra cuidar da vida do nosso vovô. Então a gente vai buscar por parceiros, pra que a gente consiga uma ambulância que leve o nosso vovô até São Paulo pra fazer todos os exames necessários. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do vovô Nessio. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo, porque você não vai arrepender. Tchau. Tchau.